Olá pessoal, hoje nós vamos fazer a terceira e a última parte, que é o forro com zíper para nossa bolsa de macramê. A primeira parte foi a alça, vocês estão lembradas? A segunda parte foi a bolsa com fechamento em caixa de leite, né? E hoje a finalização. E ela ficou assim pessoal, olha que maravilha de bolsa que ficou. Amei o resultado. E vou deixar também os três links aí na descrição do vídeo, que fica acima dos comentários, tá? Para quem quiser assistir. Aproveita e inscreva-se no canal pessoal, porque assim todos os vídeos que eu postar, vocês receberão em primeira mão. Eu estou usando essa seda aqui, olha, mas vocês podem estar usando o que vocês tiveram em casa, tá bom? Ó, pode observar que eu cortei essa seda no formato da bolsa, ó. Certo? Ó, meio centímetro de cada lado, tá? A mais da bolsa, para poder fazer a costura, tá bom? Eu vou usar esse zíper aqui, pessoal, na cor marrom, tá? Aí a escolha também é de vocês. Esse zíper, ele tem, deixa eu ver aqui, 23 centímetros. Se vocês tiverem maior, melhor ainda, tá? É que não tinha realmente aqui na minha cidade nem em casa também. Bom, vamos lá. Depois de cortado, eu cortei inteirinho, olha, tá vendo? Ficou assim, olha. Então, eu não vou precisar costurar aqui o fundo, tá? Eu só vou precisar costurar as laterais e o zíper. Bom, então aqui é o seguinte, olha. Nós vamos costurar o zíper, olha, a peça está no lado direito e o zíper também no lado direito, ó. Tá? Então, aqui eu vou alinhavar, porque eu vou costurar essa parte aqui. Certo? Olha, eu vou fazer uma costura reta aqui. Não vou costurar aqui bem rentinho, não. Eu vou costurar mais ou menos aqui no meio, tá bom? Então, eu vou costurar esse lado aqui e já volto com vocês. Bom, eu já costurei o meu aqui, olha. Certo? Agora eu vou virar a peça. Vou pegar aquela ponta, fazer pra cá. E aqui, olha, nós vamos ter que costurar essa ponta aqui. Certo? Olha, vai ficar assim. Então, eu vou colocar aqui também os alfinetes. Certo? Então, eu vou fazer uma costura reta aqui também. Aí, eu já volto com vocês. Bom, pessoal, tá ficando assim, olha. Tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos costurar as laterais. Só que nós vamos costurar também o zíper junto, olha. Então, eu vou pegar o zíper e dobrar aqui, olha, no meio certinho do zíper, olha. Tá? Pra centralizar aqui na costura. Certo, olha. E aí, eu vou acertando aqui a costura direitinho. E vou costurando até o final aqui. E desse lado, a mesma coisa, olha. Também vai unir o zíper. Ver o meio dele certinho. Vou até puxar isso aqui um pouquinho pra cá. E aqui também, vai pegar o mínimo do zíper também, tá? O mínimo, tá? Então, eu vou fazer isso. Vou costurar aqui as laterais, olha. Vou costurar tudo aqui. Essa lateral com o zíper. E essa lateral também. Aí, eu já volto com vocês. Bom, terminei aqui, pessoal. Ficou assim, olha. As laterais. Certo? Agora, nós vamos colocar na bolsa. Vou abrir o zíper. Do jeito que tá aqui, tá do avesso, né? Então, nós vamos apenas colocar aqui dentro, olha. Porque o direito vai ficar a amostra na bolsa. Certo? E aqui agora, olha. É só virar o zíper. Tá vendo esse nozinho que nós fizemos aqui? Tem o de início, né? E o de baixo. Então, nós vamos colocar no de baixo. Ó. Centralizar o meio. Aqui no meio, onde tá a alça. Certo? Vamos seguindo, ó. Tchau. Tchau. Aqui é só ajeitando, tá? Tá, pessoal? Vai ajeitando que ele vai se acomodar aqui. Certo? É só ajeitar aqui na hora de costurar. Então, aqui, pessoal, é o seguinte. Tá vendo aqui entre o zíper e essa e o forro? Nós vamos costurar aqui, olha. Bem no meio dele aqui, ó. Tá? Eu, como tô sem máquina de costura, vou fazer na mão, tá? Então, eu vou pegar aqui entre essa costura, o forro e o zíper. Então, eu vou costurando aqui, certo? E procure, pessoal, não vazar a linha pra um lado de cá, tá? Peguem aqui, olha. Nesse nozinho, peguem por dentro, olha. Fie a agulha aqui e pega aqui, olha. Sem ultrapassar pro lado direito da bolsa. Tá bom? Então, eu vou fazer a volta todinha e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal. Nossa bolsa está terminada. Ficou assim, olha. Certo? Só ajeitar o forro aqui dentro. E o zíper. Só fechar. Abrir. E olha, sem aparecer a linha, né? E ficou assim, pessoal. E ela, depois de pronta, ela ficou com 23 centímetros. Pessoal, olha que belezura o trabalho, os trabalhos, né? Das meninas lá do grupo, no Facebook, Doces Nós Macramê. Olha que maravilha. Fizeram através do meu tutorial, onde ensino passo a passo. E olha só o resultado. Parabéns, meninas. Parabéns mesmo, viu? Um abraço a todas vocês. E era isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa aquele like lá embaixo do vídeo, né? Inscreva-se no canal. Compartilhe. E é isso daí, pessoal. Muito obrigada. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Então...